Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nessa SME, hoje, gente, eu vou atender pedido de um inscrito. F F ponto, gente, desculpa, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui, em algum lugar do vídeo, tá? Ele me pediu lá na comunidade, pra eu falar um pouco sobre a minha infância. A minha infância, gente, foi um pouquinho, assim, feliz, mas também teve momentos tristes. Antes de assistir esse vídeo, convido você pra deixar like. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos novos vídeos que eu postar aqui. Então, vamos lá e comentem, comentem muito, 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 muito comentar de vocês. É muito importante pro engajamento do nosso canal. Vamos lá, então. Eu, eu, eu nasci na fazenda Água Santa, na roça. É onde não tinha água enganada, não tinha luz. Era um breu, gente. Minha mãe sofreu bastante. Ela lavava a roupa em uma caixa, uma caixa bem grandona, que era pra todas as famílias da colônia, usar aquela caixa pra lavar a roupa. Ah, no caminho, encontrava com cobras, bichos, sabe, gente? Ah, minha mãe sofreu muito. É por isso que quando eu gravo vídeo com ela, eu fico falando que ela é uma guerreira, ela é uma batalhadora. Porque eu falo e também tenho o costume de falar pra ela mesmo que ela é uma rainha, ela é nossa rainha. Ela batalhou muito, 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 muito pra criar dez filhos. Então, eu nasci, né, e fui criada nesta fazenda Água Santa. Aí, quando eu tava com, acho que cinco anos, cinco anos, a gente mudamos pra fazenda Olaria. Olaria, 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 Olaria fazia parte da Água Santa. Era o mesmo dono da fazenda Água Santa, era o dono do Olaria, Virgínio Ometo. Então, gente, é, ele falou assim, né, que ia reformar todas as casas, que ia colocar luz nos postos lá fora na estrada. E que ia colocar luz nas casas, a água. E, nossa, pra gente, foi uma alegria e tanto, né. Aí, ele falou só que pra isso, vocês têm que se mudar pro Olaria. Que as casas lá, gente, eram bem velhinhas, mais velhinhas ainda, do que as casas da Água Santa. Mas, meu pai, arrumou o caminhão, né, da Alcina, e fez nossa mudança pra lá. Aí, lá, eu morei até meus nove anos de idade, nessa fazenda Olaria. Aí, meu pai, é, passamos muita necessidade. Esse é um momento triste. Meu pai, meu pai, ia trabalhar com a marmita vazia na cesta, porque não tinha comida pra colocar. Aí, os amigos, na roça, se uniam e colocavam um pouquinho de comida na marmita do meu pai. Meu pai, levava só água pra tomar. E, meu pai, trabalhava a noite toda. Não tinha comida pra comer. A gente, criançada, né. A gente ia na casa dos vizinhos, pedia um pedacinho de pão. É, alguma coisa pra comer. A gente passamos muita necessidade na nossa infância. E eu lembro muito bem o sofrimento que meus pais passaram. É por isso que eu valorizo muito eles. Valorizo meu pai até hoje. Ele foi embora, mas eu nunca esqueço que ele passou pra criar nós. Então, a gente, tivemos uma infância muito, 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 muito sofredora. Mas, às vezes, sim, tinha momentos felizes. A gente era todo criança, né. A gente divertia muito. Brincava de roda a roda. Brincava de caminhar choca. Tinha muitas brincadeiras legais. Aquela época não tinha celular, né, gente. Então, a gente brincava muito, 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 muito. Daí foi, então, que os pedreiros estavam trabalhando na casa em que nós saímos, que é da Água Santa. Aí, quando terminou de reformar as casas, aí o patrão do meu pai falou que já tinha terminado de reformar as casas. E que era pra gente, pro meu pai, ir lá ver a casa. Meu pai e minha mãe foram ver a casa. Ficaram encantados. Nunca tiveram, né, uma água na torneira. Uma luz. Nunca tiveram uma luz. É, pra acender. Era a lamparina naquela época. Meu pai pegava latinha de leite e fazia funil de pano, sabe? Colocava querosene e acendia pra clarear a casa. E aconteceu muitas coisas, sabe? Na nossa infância. E daí, quando o patrão falou que a gente já podia mudar na casa. Nossa, foi uma felicidade tanto. Mudamos. Eu tava com nove anos. Quando voltamos pra água santa. Aí, a gente tinha que andar três, quatro quilômetros de a pé pra chegar à escola, pra estudar. Mas era muito bom, sabe, gente? Eu gosto de lembrar essa parte. A gente estudava na água santa nova. Tinha água santa velha, que era o modo de ser, né? Água santa que nós morava. E a água santa nova, que é onde tinha igreja, escola, bar, sabe? Aonde a gente estudava. Eu e os meus irmãos, todos nós estudávamos nessa escola. E tinha um bar, sabe? A gente não tinha dinheiro pra comprar nenhuma bala, gente. Então, a gente via as criançadas, tudo, mascando chicletes. Mas, naquele tempo, todo mundo passava necessidade, né? Sempre tinha alguém ali no meio, que tinha um pouquinho mais, né? Que era filho de situante. Então, podiam comprar, né? Bala, doce, chicletes. Gente, nós, eu e minhas irmãs. A gente pedia pra nossas colegas tirar um pedacinho de chicletes da boca. Pra dar pra gente matar a vontade de mascar. Aí, gente, tem vez que a gente saía da escola. Ia no bar. O nome do bar, o nome do dono do bar, né? Bebo, Bebo, Bebo. A gente pedia pra ele marcar, né? Um chicletes, um doce. Aí, ele falava assim, não, não posso marcar. Seu pai tá devendo aqui. E não veio pra cá ainda. Gente, era muito triste. Aí, a gente voltava, né? Com a cabeça baixa. Triste, mochinha. Aí, ficava, né? Sem o doce, sem chicletes. Você vê que, hoje em dia, as criançadas têm de tudo. E não dá valor, né? É por isso que eu falo, têm de tudo. Crianças de três anos já têm um celular na mão. A gente com onze anos, doze anos, treze anos. Eu com dezoito anos. Eu não sabia o que era ter um celular na mão. Eu comecei a trabalhar muito cedo. De carteira assinada. Antes de trabalhar de carteira assinada, eu comecei a cortar cana. É, cortar cana, gente. Com doze anos de idade. Procituante. Crivelare. Aí, depois, aquela época, quando a gente completava quatorze anos, aí meu pai já conversava com o patrão, né? Pro patrão registrar a gente, pra gente trabalhar na roça, onde ele trabalhava. Aí, levava a nossa carteira, né? Já assinava. E a gente começava a trabalhar registrados com quatorze anos de idade. Sim, gente. Eu pesava quarenta e cinco quilos com quatorze anos. Eu cortava muita cana, gente. Eu cortava mais cana do que um homem. Ganhava bem pra ajudar meu pai, sabe? Ajudar meu pai. Meus irmãos também. Cortava bem cana. Todos nós trabalhamos pra ajudar meu pai. E aí foi então que meu pai conseguiu comprar este ano onde minha mãe mora. Hoje, a gente recebia o pagamento naquela época, a gente não comprava nada pra gente. A gente pegava o nosso pagamento e dava tudo na mão dos nossos pais pra ajudar ele a pagar as contas, pagar o terreno. No caso, meu pai pagava o terreno. Aí a gente dava tudo o pagamento pra ele. Meus irmãos, gente, saia com os colegas. Não tinha nenhuma calça pra vestir pra sair. Aí, o que a minha mãe fazia? Minha mãe lavava a calça deles de serviço. Colocava atrás da geladeira pra secar. Pra eles poderem sair final de semana com os colegas. Foi muito difícil a nossa infância. Mas também teve momentos felizes. Eu não posso falar pra vocês que eu não tive um momento feliz. Sim, eu tive. Com 13 anos, já comecei a paquerar, sabe? Umas paqueradas. 14 anos, 15. E com 18 anos, eu comecei a namorar o pai dos meus filhos. Aí, a gente namorou, acho que menos de um ano. Aí, eu engravidei, né? Do primeiro filho. Aí, a gente casou. E, então, fui morar com a mãe dele. Era uma colônia pra frente da colônia da minha mãe, sabe? É... Na verdade, a gente juntamos os trapos e a gente fugimos. Eu lembro que eu tenho três primas, gente, que é muda e surda, sabe? E uma delas, ela sempre ia na minha casa passar férias. Ficar na minha casa, dormir lá, sabe? E essa noite que eu fugi com o pai dos meus filhos, ela tava em casa. Aí, a minha mãe assou. Torrou uma forma assim, né? Mendoim, sabe? E... E falou pra ela, né? Tanto sinal. Porque ela não ouvia e não falava. Pra levar pra mim e pro pai dos meus filhos. Na sala, onde a gente namorava, naquela época, a gente namorava só dentro de casa. A gente namorava fora. Olha, os pais ficavam de olho na gente. Aí, quando ela levou a forma de amendoim na sala, eu e o pai dos meus filhos já não estava, mas... Aí, minha mãe já cismou, né? Porque eu sempre falava que eu ia fugir, que eu ia embora, né? E a minha mãe já cismou, né? Só que na cabeça do meu pai e da minha mãe, a gente tinha vindo embora pra casa dos parentes dele, que pirazicaba. Mas, não. Eles não imaginavam que eu estava tão pertinho deles. Eu estava na casa dos pais, do meu, do pai, dos meus filhos, na casa da minha sogra. Eu fui lá e no outro dia de manhã, a gente já foi no cartório, sabe? Marcar o casamento. O pai dos meus filhos ainda falou, eu quero marcar o casamento o mais rápido possível. Gente, eu já estava grávida. Eu perdi a minha virginidade, gente. E já fiquei grávida. A primeira vez que eu fiz amor, eu já engravidei do meu primeiro filho, que está com 40 anos hoje. Então, eu fiquei uma mãe muito nova, sabe? Eu fiquei mãe nova. Então, gente, eu estou cantando assim, meio por cima, tá? É uma parte da minha história de infância. É isso, gente. Então, é isso. Eu sempre trabalhei na roça. É, cortegana, carpigana, carpimato. É, sempre trabalhei de lavradora, cuidadora. De cuidadora trabalhei depois de casada. É, doméstica. Obrigada, doméstica, faxineira. Esses foram os meus serviços que prejudicou a minha coluna e que hoje eu não posso mais trabalhar fora. É, é por isso que eu conto muito com o apoio de vocês. Porque é daqui, procuro. É, meu salário, pra eu poder ajudar meu marido. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês gostaram deste vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Não esquece, comentem o que vocês acharam da minha história de infância. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.